Fala galera, meu nome é Tch aqui no meu canal pra fazer outro react hoje, novamente em react no canal do PlayerTaus É, rapaz, o PlayerTaus tá... que tá, hein, só não taca, Taus E rapaz, o PlayerTaus tá lançando mais vídeo que os 7 minutos, hein Vou maneirar, né, o PlayerTaus passou quase um ano sem postar vídeo, né, então vamos lá, TaKa, já Ah, mais uma vez É Letras pra vocês Só vamos Eu vou ter shurikonoha Sou no genin renegado Hoje eu vou ter shurikonoha É mais um hit game Hoje eu vou ter shurikonoha Só lamento mas eu sei que não vai ter quem te socorra Hoje eu tô frio e não me importa o que se morra Se duvida eu te mostro quem que manda nessa Manda shurikane Manda shurikane Eu quero ver Você já sabe quem é quem já é mais foda desse game Pertar os motherfuckers Manguei modo ativado No genin renegado Shurikane na pega eu tô fazendo assassinato O T-H-Trap Star Não quero ninguém do meu lado O meu olho tá brilhando Sharingan tá cravejado Então taca Taca fogo nessa porra Vai Bora destruir konoha Pazza Tô na vibe assassina Maldição do bote É o meu caminho ninja Yeah Eu vou destruir konoha Ey Sou no genin renegado Hoje eu vou destruir konoha É mais um hit game M-m-m-m-strap beats Passa a passo devagar eu tô atrás de você Sinto muito não há nada que cê possa fazer Hoje eu vou destruir konoha Então taca Taca fogo nessa porra Cheguei nessa festa e acabou pros cinco kags Todo mundo vai pro chão Só não vejo sunai Mexe essa raba Taca, taca até o chão Depois bora pro after na aldeia do som O que elas querem? Elas querem esse ninja Moda sweeton Ativei pra essas mina Essas bi Querem a minha mordida Tão tipo o Akarin, né? Danzo Sinto muito mas você só dançou Tantas charigas e não adiantou Com a morte você dançou tango 10 vezes te matei brincando Vai pro chão seu atalho Não tem pra ninguém Sexto Hokage é o caralho Eu não tenho pena de acabar com o vacilão Atravessa lá no meio Menos um meu irmão Vai Eu vou destruir konoha Sou do Kmin renegado Hoje eu vou destruir konoha Mais um hit Vem Passa a passo devagar eu tô atrás de você Sinto muito não há nada que cê possa fazer Grada na minha bag eu tô na vibe renegado Com o sangue no meu zóio Amaterazo Taca 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 fogo nessa rima Não tem Naruto que me pare Não Matei o Hokage Perdeu essa fé só lamento chego otário Tô fazendo muita grana Sai tá fazendo arte Eu sempre tô na gri Taca 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 fogo não que tá muito calor bicho Eu gostei viu Das Dos trocadilhos Taca 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 Taca